Senhoras e senhores, hoje eu e o Pepo iremos cair Igual homens que caem, igual o Pepinho, na praia Oi Pepo, passou protetor demais na barriga? Sim, eu sou o Tadinho na praia Ai meu Deus, que incrível Hoje eu e o Pepo vamos cair como homens que caem, grandes homens que caem Vamos pra essa aventura, Pepo Então aqui estamos, Pepo, como grandes... Segura a galinha, segura a galinha! Segura a galinha, Pepo caiu, caiu! Segurei, mão Mão, eu vou sair voando aqui, mão Valeu, eu vou voando, mão Eu duvido, eu duvido Mãe, eu sou muito gordinha Pepo, eu tô sendo jogado de um lado pro outro Não, mentira, quebrei? Quebrou não, velho, eu tô viva Ai meu Deus, ok, estou mais na frente agora Mãe, eu tô desespero ainda Tá me esperando, Pepo? Eu tô chegando com a minha camisetinha Ai, levei, levei Calma aí, passei, não, não passei não Tá lá na frente, Pepo, putz, guerra Crila, meu Mão, eu tô trolando um carinha ali que tu pediu Mentira A gaguinha O que que você tá fazendo com a galinha? Eu tô trolando ela Eu saí voando, perdi Ai meu Deus, eu saí voando também Perdi de novo Meu pé tá sujo Ô, mun, tem um jeito de a gente trolar todo mundo agora Como é que a gente faz? Eu vou te esperar aqui na frente Ok, eu vou passar direto agora, ó, pelo meio, ó Ai, não passei não Deixa pra lá Mão, não, aqui, ó Vamos fazer aqui, mano Calma aí Estou chegando, cadê você? Estou aqui esperando a minha bobolinha Aqui no meiozinho Meu Deus do céu, meu parceiro, por que grandes obstáculos da minha vida? Eu sou girando com o negócio girando Muno, é aqui, ó Ai, dá ruim, dá ruim Muno, tu tem que segurar os carinha aqui pra eles saírem voando, ó Segura eles aqui, ó Aqui, ó, a Fro aqui Vamos segurar a Fro A Fro parece o cara que joga bem, ó A galinha, a galinha não A galinha caiu, boa Aqui, segura os caras aqui, ó Segura os caras aqui Eu tô aqui, ó Perdi Eu tô aqui Ai meu Deus, eu te vi Eu vou segurar o pessoal aqui, ó Não vai não Tá, segura aí Não vai não Não vai não Eu tô tentando O ponto caiu Ai meu ponto caiu Muno, 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 Muno Volta pra cá, Muno Vem pra cá, Muno Eu tô segurando os caras Muno, temos 10, 12, 11, sei lá Eu não sei contar Ok, ok Segura Tem que ser agora, tem que ser agora, Muno Tô chegando Vem, 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 vem Tem que entrar agora Tem os últimos 5, vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, vai dar, boa Ai meu Deus, quase que eu tô bem no FIFA Sim, mas sim, que é bom Eu tenho um esquema, Muno Eu tenho um esquema nesse mapa Qual é o esquema, Pied? O esquema é Ó, a gente tá Não sei qual que a gente tá Vai em cima do cara Vai em cima do cara da maldição Não, vai em cima da cara da maldição Você tá falando sério? Sim, vamos pegar a maldição A gente vai focar os caras lá no amarelo Menina, a gente vai passar o vírus pros outros? Sim, nós é o Covid Ai meu Deus Peguei ele Segurando ele Tô segurando ele Pra ele me passar Ele não sabe pegar Ele é ruimzinho, Muno Me passe o vírus Ele não quer dar o vírus não Ele acha que eu sou azul Mentira Me passe o vírus Me passa Aê, véi Pegando, pegando Tão virado, tão virado Ele é muito ruim Eu vou passar pra tu, calma aí Ele não quer passar pra mim, Muno Ele é muito ruim Eu não tenho como passar pra tu não Olha isso, ele é muito ruim, Muno Aí, pegou, boa Peguei um Peguei dois Peguei três Nossa senhora Ai meu Deus Eu vou atrás daquele meio ali Onde tem um bocado de gente Não consigo, véi Eu sou burra Eu sou igual a ele Vou pegar aquele lobo mau ali Vem, lobo mau Lobo mau é mó legal, né, cara? Peguei, trouxa Peguei quatro Vou infectar Muno, Muno, Muno A gente tá perdendo, Muno A gente tá perdendo? Sim Você tá fazendo sério, Fifi Fof? Tô falando sim Aí você vacilou, né? Muno Vacilou, né, Pepo? Meu amor Não, não, não Pega aí Peguei Peguei um Peguei mais um Pepo, a gente tá perdendo O amarelo salsichão tá lá em cima Perto do gira-gira Ele é bom Mas ele não é o Pepinho Peguei ele aqui, ó Quase agarrou o salsichão Peguei Boa E a gente tá perdendo aí, não é? A gente tá perdendo aí Perdendo Sério, Fifi Fof? Pensei que você sabia Como fazer a estratégia Muno, mas é porque É 50-50 Você me decepcionou, Fof É que a gente tirou o azul Me decepcionaste Desculpa É só cuidar do próprio rabo, né? Quem disse que... Assim, é só cuidar do próprio rabo, né? Se você cuida do seu próprio rabo Ninguém vai cuidar do seu rabo por você Muno, Muno, Muno Faz aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Tem um esquema, tem um esquema Tem um esquema pra conseguir um rabo Vem cá, não, vem cá, vem cá Vem aqui, vem aqui Costa aqui, costa aqui, costa aqui Vira, vira Isso Vem pro roubar meu rabo, caramba Segurei ele, não vai não Não vai não Não vai roubar o rabo do Pepo Não vai roubar o rabo do Pepo Tô segurando ele Não vai não Ele tá bravo, mano Ele tá bravo, vou segurar ele Traz ele aqui que eu seguro, Pepo Me segue, me segue Tem um esquema Vem cá, vem cá, me segue Tô indo Não deixa ele te pegar, né O Pepo, ele é bravo Ui, ele pegou, menino Não é que ele pegou Pega aquele cara ali Vou pegar de volta Não, vou pegar ele de volta Vou atrás dele, Muno Não guarda ele, não Ai, meu Deus Eu tô vendo Peguei Tô voltando aí, Muno Cadê tu? Tô tentando pegar o rabo Desse azul aqui, ó Tá Vem cá É, Muno Tá atrás de mim de novo esse cara Aí pegaram Muno, tem um esquema Muno, eu tenho um super esquema Peguei Pegou Muno, tem como a gente colocar o rabo dentro do outro rabo Mentira Juro, juro Olha o verde atrás da gente Ai, Muno, tá morrendo no meu rabo Vem ficar pegando o rabo dos outros Muno, a gente tem que encontrar um local escondido Não deixe ninguém pegar no seu rabo, Pepe É a coisa mais ofensiva que eu já senti na minha vida Tá Você deixou, não foi? Deixei agora Eu me sinto violada Acabei de perder um rabo Meu Deus do céu, velho Isso é tão estranho A sensação de não ter rabo é realmente muito difícil Sim, irmão, acho que a gente ganhou Eu também acho Não Ganhou? 4, 4, 4 4, 4, 4, 4 Meu Deus Pega um, pega um, pega um Vou pegar desse vermelho aqui Muno, pega um Tô tentando, Pepe É, perdeu, Muno Não, 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 por favor, por favor, não Ah, não Ih, provocação, graças a Deus Não, esse bagulho tá me dando ataque cardíaco, velho Tá me dando ataque cardíaco, eu tô bem Me ajuda a pegar o rabo Muno, cadê tu? Não tô te vendo Tá trajetou aqui, fofa Pega o meu Muno, a gente tá perdendo, Muno Aí, ganhamos Ganhamos? Graças a Deus Esse cara do vejo tava até agora comigo, velho Me seguindo até agora E eu não agarrei rabo nenhum Ele tava aqui comigo, velho Ai, desumildade isso daí É, eu acho ofensivo e tal Se o cara focar no rabo dos outros Sim Isso é abuso É Esse dá pra matar a gente, hein Dá Esse dá, hein Vamos matar a galera Você quer brincar? Esse é muito bom, esse é muito bom Vamos matar as crianças Muno, muno, muno Mas tem esquema, tem esquema Tu sabe esquema? Fala, qual que é? Pra segurar o cara Tu tem que dar, tu tem que dar um, clicar várias vezes no cara Você não pode segurar Vamos nessa, P Porque o negócio tá tóxico agora Muitos desafios pra gente desafiar Eu vou tentar derrubar alguém aqui Ai, eu derrubei o branco Uau Tu derrubou alguém? Eu segurei o branquinho que tava aqui Ele caiu Ele foi trouxa Ai, tu tentando me derrubar também, velho Ninguém tá acostumado com a minha camisetinha Sim Ai, fofa, eu vou morrer Fofi? Fofi? Eu tô vendo Meu filho Não sei como eu consegui Tá dando mais de doido Não faz isso mais não Tá dando mais de louca Tá tentando agarrar Fica aqui na frente Fica aqui na frente Que tu consegue empurrar muita gente Tem que ficar aqui na frente Bem aqui na frente, Ana Bem pertinho No meio, no meiozinho Aqui no meio Tô aqui É, mas bem na frente Tem que ficar na frente Bem lá na frente Meu Deus do céu Trabalha na frente Que aí tu não perde Mas faz de derrubar as pessoas atrás, né? Não, é porque esse daqui Se você empurrar o cara Ele buga E ele não consegue mais levantar Ó, tem um pessoal focando em mim, hein? Tô sentindo que eles tão me agarrando Porque você tem uma blusinha azul É, a inveja da blusinha, não é? Sim Ai, pepá! Não, não Quase que eu fui levada Ah, não Sustos, já que tu tinha levado os sons Eu quase levei os sons Eu fui arrastada pelo negócio aqui Eu vou segurar alguém Segura Segurei Deu certo? Meu Deus do céu Tu matou Tu matou um monte de gente Eu vi Eu tava olhando pra trás Não, encosta bem na frente Vem aqui na frente É pra tu ter vantagem Vem aqui onde que eu tô Aqui onde eu tô Agora, agora, agora Ah, não Encosta, encosta, encosta Eu não gosto desse tipo de coisa Meu Deus Meu Deus, eu morri Não! Eu morri! Mano, não acredito Esse cara se matou, mano No último segundo Ah, mano Não acredito O cara me empurrou, velho No último segundo Todo mundo morreu Você morreu também Mano, só sobrou três caras, velho Tá zoando Tô falando sério Por aí, ó Aí, ó Ah, mano Meu Esse mapa é muito bom Essa aqui vai ser Fifi Fox, Fifi Fox Mun, eu vou trollar os caras Lá na frente, mun Ai, meu Deus Eu vou filmar Eu vou filmar Filma o Pepo Filma o Pepo Ai, eu bunei, mun Eu bunei, mun Eu bunei também Fui bunada Bunou, bunou, mun Bunei, 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 bunei Onde é que a gente vai trollar As pessoas aqui, Fifi Fox? Lá na frente Daqui? O personagem não quer subir, mun O personagem tá morrendo Meu Deus, você levou um fone ainda Eu vi O personagem não quer subir, velho Ele tá do lugar Eu subi tranquilo Já passei, Fifi Tu viu, mano? Tu passou Eu passei e você não, meu Ó, o amarelo vai trollar agora Olha, ele vai ficar aí esperando Quer ver? Não, ele foi embora Tá aí os melhores aqui Uhum Eu ia cair, mas o negócio me puxou de volta Como é que você passou direto de mim? Bom, como que você tá... Ai, eu caí Como é que você fez isso? Tô trolando os caras aqui, mun Como? É, predict Deixa eu passar Mun, vem logo, mun Vai dar B.O. Eu não vou conseguir passar Meu Deus do céu, Pepo 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 Você tá jogando esse jogo não Espero que tenham gostado aí do vídeo, galera Se você vai gostar, dê seu like aí embaixo Que é muito importante para o canal Comenta se você acharam Jogo de merda Cadê o Pepo? Vou ficar olhando, Pepo Cadê ele? Fica olhando eu Tô vivo aqui, eu tô tirando os caras Cadê? Duvido Duro, juro, juro Duvido, duvido você matar um Você matar um Mata um, eu mato Mata um, vale um like Mata um, vale um like Eu duvido, eu dou Tá bom Nossa, Mun, prepara Mata um, olha like O bronzeadinho, bronzeadinho Esse daqui, esse daqui Esse aí mesmo, esse aí mesmo Meu Deus do céu É uma briga dos séculos O bronzeadinho ou o da festa? O bronzeadinho ou o da festa? Quem vai tomar no blobs? Quem vai tomar no blime blobs? Pepo, ele quer fugir, Pepo Não deixa ele fugir, Pepo Segura ele, Pepo Segura ele Não solta ele não, Pepo Só tentu ir ele, só tentu ir ele Não deixa ele não Só tentu ir ele A água subindo, Pepo Meu Deus, não deixa, Pepo Não deixa Luta, Pepo Meu Deus do céu, Pepo Ele vai passar Não fez nada Não deu, ele ficou segurando Muita gente para o canal Comenta o que vocês acharam Meu Deus do Pepo Está aqui na descrição Deixa o seu like Até a próxima Tchau 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 Tchau